Compadrito, te digo nomás, querer bem é a melhor coisa deste mundo. Também há coisas que ficam dentro da gente, como planta que se rega todo dia. Música Vinha cheia de saudade. Música Vinha cheia de saudade. Música Por ti gaúcha querida, vou morrendo de paixão. Vinha cheia de saudade. Música 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 Música